Música Boas amigos, então hoje trazemos mais um projeto, um Renault em que vamos trocar as colunas frente e trás meter um sub, um focal I-Bus debaixo do banco do condutor e trocarmos o rádio original por um Pioneer, um SPH-10BT Siga o projeto Música 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 Então aqui terminamos mais um vídeo, espero que tenham gostado, que nos sigam, que façam like e que comentem e vejam os próximos vídeos, até à próxima Música Então aqui ficou mais um vídeo Música 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 Então aqui ficou mais um vídeo de Música Música Boas amigos, então hoje trazemos mais um projeto, um Renault em que trocámos Música 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 Música